Olá, muito bom dia, nós falamos ao vivo aqui da 47ª Expo Inter em Esteio. Olá, bom dia a todos que nos acompanham, mais um dia de tempo firme aqui em Esteio. E neste momento tem anúncio importante no Pavilhão da Agricultura Familiar, Simone. É isso, agora cedo lá no Pavilhão da Agricultura Familiar, o Governo do Estado e também o Governo Federal fazem anúncios, está tudo preparado para começar lá, são anúncios de título de propriedade de terras para famílias do programa Assentamento Legal e também o repasse de 12 milhões de reais pela Caixa Econômica Federal para agricultores afetados pela enchente no Vale do Taquarim. É isso, ter acesso aos recursos é o que garante a sucessão familiar. As novas gerações buscam na tecnologia a melhora da produtividade, é o que a gente acompanha agora na reportagem. O tamanho já impressiona, um pulverizador de lavouras totalmente conectado. Quero uma taxa de 100 litros conectar, uma taxa de 150, eu vou estar inserindo aqui, ela automaticamente já se ajusta para fazer essa aplicação. Além de programar com eficiência e economia o uso de defensivos agrícolas, a máquina de controle digital também tem ação inteligente e sustentável. O EcoSpray é uma pulverização localizada, a gente tem câmeras ao longo de toda a bara que ele vai fazer a detecção de ervas daninhas, separando da cultura principal e realizando uma pulverização localizada. Isso trazendo o que? Trazendo uma maior economia de produtos e também ajudando o meio ambiente que é um ponto muito positivo na agricultura nos dias de hoje. Pois as principais marcas até reservam os lançamentos para serem apresentados na Expo Inter. Mas a tecnologia não é só para as máquinas e propriedades de grande porte. Cada vez mais a indústria investe em inovação para as atividades rurais de todos os tamanhos. E um componente é o fortalecimento da sucessão familiar no campo. Os jovens eles querem mais tecnologia, eles querem ter mais tempo para eles também e menos manutenção nas máquinas. Então a tecnologia nos auxilia. Outro fator também é as mulheres entrando também no campo, né? Você vê aí na parte de leite tem um grande volume de mulheres trabalhando no campo também. Reduz muito o custo, faz com que você tenha informações para poder administrar a sua propriedade melhor, olhar seus custos, ter mais rendimento na propriedade. Então é um ganha-ganha. A marca de tradição em plantio direto tem embarcado tecnologia em toda a linha. Essa plantadeira recebeu controles pneumáticos e motores eletro-hidráulicos para evitar o desperdício de sementes e fertilizantes. E hoje a tecnologia também exige mão de obra qualificada. Precisa ter um conhecimento um pouco técnico para poder trabalhar tanto na parte do trator como também na parte de calibração de uma máquina, tanto de inverno como para verão. E falta mão de obra? Falta, realmente falta. Então hoje a gente vê realmente que o filho está voltando para poder ajudar o pai, ajudar o avô, ajudar... A gente vê isso aí dentro das lavouras que a gente tem visitado. Um caminho de especialização das propriedades. Essa empresa que traz tecnologia de ponta em todos os seus produtos, apresenta uma solução que vale até para equipamentos de outras marcas. Acontece que muitos dos agricultores, principalmente os de pequena propriedade, tem diversas máquinas, diversas marcas de equipamentos e equipamentos distintos e tem essa dificuldade de conectar todos eles. A gente está trazendo como novidade na feira um kit em que ele consiga instalar antena, modem e o display em qualquer equipamento. Assim ele vai saber tudo o que está acontecendo no celular dele, na palma da mão dele, em qualquer lugar, o que está acontecendo na propriedade dele. E os guris têm muitas perguntas. O Eduardo e o Lucas são colegas no curso técnico de agropecuária na Casa Familiar Rural de Alpestre, no Norte Gaúcho. Cada um já trabalha com os pais em suas propriedades e ambos decidiram se aprimorar para ficar no campo. Na nossa propriedade fizemos várias atividades, leite, aves, corte e grãos e quero sempre aumentar e produzir mais. Estou vindo buscar mais tecnologias para examinuir mão de obra e estou estudando para fazer alguma coisa diferente e melhorar mais a propriedade. É isso, gente. A Expo Inter é feita de inovação, de tecnologia e também do que é tradicional. Está conosco o Luiz Fernando Rodrigues, diretor executivo da Escola do Chimarrão. Tem nada mais tradicional que o nosso bom e velho Chima, né, Rodrigues? Inclusive, tu vai fazer um de segundos aqui para a gente. O bom Chimarrão não pode faltar, né? Eu vou apresentar aqui uma das formas mais fáceis de fazer Chimarrão. Levanta em consideração que o que define como nós fazemos um bom Chimarrão é a cuia. Tamanho, formato e o material. Hoje em dia nós temos uma opção muito grande de materiais e para algumas cuias talvez não dê certo essa forma. Mas esse aqui é de 11 segundos, mas vou levar um pouquinho mais de tempo explicando aqui para o nosso espectador. Começa colocando uma pequena quantidade de erva na cuia. Apenas para que nós tenhamos o sabor da erva mate, desde o primeiro que sorver. Depois nós vamos colocar água quente. Mas é importante destacar o Chimarrão, ele deve ser saudável. Para que ele seja saudável, nós devemos controlar a temperatura da água, minha gente. O Chimarrão, a água não pode ser acima de 75, porque ela ferve a erva, queima a erva e queima a goela do vivente também. Então vamos cuidar com a saúde, ó. Termômetro para Chimarrão. Então, água até a altura do pescoço ou da cuia? Até o pescoço. Temos um Chimarrão de tamanho bom. Quando ele é muito, tem muita água, ele é comprido, não termina nunca. Quando ele é curto, tem pouca água, fica, né, muito curtinho. Agora erva mate em toda abertura da cuia. Esse Chimarrão aqui, ele vai ficar tupetudo. Para ficar bonito, olha só, Chimarrão, aqui no Rio Grande do Sul, é motivo de convite, é motivo de reunião de família. Lá em São Paulo, o pessoal se une para tomar um cafezinho, a gente aqui, para tomar o Chimarrão. E Chimarrão, veja bem, Chimarrão, nós compartilhamos a cuia, acaba sendo um símbolo da fraternidade, né? Agora, vou ajeitar a erva, definir qual é a frente do mate, porque se tem figura, tem que ser mostrada. Aqui é logo da escola de Chimarrão. Usando a própria bomba, eu vou criar um espaço para a colocação da mesma. Vou na busca da água, ali, ó. Apareceu a água, não mexo mais, porque senão vai grudar aqui na bomba e vai dar um problema de entupimento. Agora a água de novo. Só para segurar ali o nosso morrinho, e colocamos a bomba. Tem muita gente que tapa aqui o bocal. Eu pergunto, por que tu tapa o bocal para não entupir? Gente, é lenda. Dois motivos fazem o Chimarrão entupir. Muita erva na cuia, ou a bomba mal manutenida, mal lavada. É mito, é mito. Colocamos a bomba, veja bem, começou a baixar o nível da água, completamos a água. Enquanto tu toma esse e mantém o legado do seu Pedro na escola do Chimarrão, fala para a gente de como é esse trabalho. Exatamente. Nós estamos aqui na Expo Inter, né, há mais de 15 anos. E o Pedro José Schuember, falecido Pedrão, ele trouxe a escola para cá, para a Expo Inter, de tal forma a proporcionar ao público visitante um espaço em que ela possa sentar, sentar no banco com o pelego, prosear com a família, e ele possa também aprender algumas coisas sobre o Chimarrão. Aprender sobre a temperatura da água, propriedades medicinais da erva mate, né, como cuidar da sua cuia e limpar a bomba. Isso aí, Rodrigues, a gente tem bastante coisa para aprender aqui na Expo Inter, é só passar lá no estande, né? É só passar no nosso galpão, ali na frente da Polícia Civil, que vai ser bem recebido. E vai tomar o Chimarrão. Enquanto isso, a gente também vai mostrar um animal que é inédito esse ano na feira, acredita? Pela primeira vez, teremos moares, temos moares, as mulas e os burros aqui na feira. Ela está um pouco agitada, né, Winter? Para a gente conversar, pede para o teu colega segurar ela para a gente aqui. Então, me conta, como é que está sendo trazer essa jovem campeã, que foi a melhor, a segunda melhor do Brasil, já que aqui na Expo Inter ainda não tem competição? Boa tarde. Para a gente é uma satisfação enorme estar aqui participando. É, igual você falou, ainda não tem. Mas, se Deus quiser, logo, logo, a gente vai estar podendo trazer os moares de todo o Brasil e estar apresentando aqui para o povo gaúcho. O pessoal sabe que os moares são animais ótimos para o trabalho do campo, é um animal que tem bastante praticidade, que é bastante forte. Conta para a gente um pouco sobre as peculiaridades deles. Exatamente. O moar é um animal bastante versátil, né? O pessoal, quando fala em moares, ele lembra somente da parte de trabalho. Mas, hoje, na região sudeste, que a gente engloba aí São Paulo, Paraná, Minas, a gente tem bastante provas com cursos de marcha. Então, ali é onde o juiz vai avaliar estilo, comodidade, regularidade animal. Então, isso tem crescido bastante, isso tem ajudado bastante a gente a estar divulgando os moares marchadores. Nesse sentido, os moares... Vem dos cavalos, da cruza dos cavalos com os jumentos e tal. Mas, conta para a gente, é um animal que, mesmo sendo estéreo, ele é bastante buscado, questões de trabalho e de exposição. Exatamente. Os moares são o cruzamento de duas espécies diferentes, né? Que é os asininos com os equinos. E aí, o cruzamento disso acaba saindo os moares. E, como você falou, os moares, ele está em todos os segmentos. Então, desde o serviço aos moares de elite. E, no estado de São Paulo, a gente costuma falar o seguinte, quem tem mula de sela hoje, vende todas. A gente não se organizou e, por isso, não vai poder montar hoje, viu? Mas, numa próxima, vamos fazer isso, sim. Olha só, eu vou levar ele aqui para o outro lado, para a Lizelle, que a Lizelle vai estar com outros animais aqui da feira. Passamos agora para os bovinos, novamente, está conosco o gerente, né? Felipe Azambuja, da Associação Brasileira de Hereford e Brafford. Esses animais que estão aqui, ao fundo, de pelagem escura. Felipe, vamos lá. A raça Hereford é de origem britânica, né? A gente tem um cruzamento aqui com os tipos zebuínos, que dão origem ao Brafford, que é essa terneira, né? Deixa eu te explicar melhor esses cruzamentos, que é muito comum no nosso estado. Tudo bom, prazer estar com vocês. Raça Hereford, raça pura, qualidade de carne, origem britânica, já desde 1905 aqui no nosso estado, criada através da região da Campanha, dos países argentinos, uruguaios, trazida para cá. E a raça Brafford, no final da década de 60, como uma opção a mais para a criação, né? Cruzado com os zebuínos e o Hereford, mantendo qualidade de carne e agregando rusticidade e outras questões. Então, graças a Brafford, nossa associação tem a honra de ser a associação com maior representação de animais dessa Expo Inter, sendo a raça Brafford o maior número de bovinos de corte da feira. Essa terneira que, inclusive, já foi premiada, né? Nessa edição da feira. Sim, essa terneira Brafford, que vocês acompanham aí, ela foi campeã terneira dessa feira. Expo Inter é muito importante, né? Porque ela traz muita visibilidade para as cabanhas, que por aqui passam. Então, motivo de honra, a gente puder apresentar esses animais aqui para vocês. E Esteio vai ser a capital mundial da raça Brafford no ano que vem? Sim, o Mundial do Brafford acontece... Não tem problema, Felipe. Então, a gente está bastante abafado aqui agora, nesse momento. O Felipe estava explicando para a gente, porque o Rio Grande do Sul tem um rebanho longo nessa mistura, nesse moro do Hereford, que dá origem a essa terneira que a gente está vendo, que é a Brafford. Aí a gente explica rapidamente aqui, os ebuínos, como o Nelore, como o Tabapuã, dão origem a esse animal aqui, que é mais adaptável ao nosso clima, mais frio, um animal mais rústico, muita carne, a gente está vendo ali o touro Hereford, mais atrás ali, também um animal bastante bonito, Simone. É isso, e todos esses animais aqui estão, e também a questão da vitrine da carne gaúcha, mostrando o melhor desse produto aqui na Expo Inter. Encerramos por aqui, né, Lizelle? Lembrando que amanhã chegamos mais cedo, amanhã, 11h50, 10h para o meio-dia, estaremos aqui no parque com as nossas informações da 47ª Expo Inter. Até lá! Até lá!